Quase seis anos depois de ter sido expulso do PT no rastro do escândalo do Mensalão, o ex-tesoureiro Delúbio Soares pediu oficialmente para voltar ao partido. Vamos então à Brasília com Carlos Monforte. Monforte, boa noite. Na carta, Delúbio afirma que o PT de formação e de coração. Mas a volta dele ao partido nesse momento não é bem uma unanimidade, né? Boa noite, André. Apesar das divergências sobre o time dessa volta, a executiva deve encaminhar o pedido para o diretório do partido analisar nos encontros de amanhã, sexta-feira e sábado aqui em Brasília. E Delúbio tem o apoio da maioria dos integrantes do diretório. Um deles é o líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacareza, que afirmou ser contra uma pena perpétua ao ex-tesoureiro. Eu não defendo pena perpétua para nenhum cidadão. Não iria defender que fosse perpétua para uma pessoa do PT, só porque ela é afiliada ao PT ou foi tesoureiro do PT. O Delúbio foi expulso do PT. Se pedir a reintegração, eu vou encarar como uma comutação da pena. O Delúbio, até o presente momento, ele não foi condenado por nenhuma instância da justiça. Portanto, até que haja uma sentença definida e até que se prove o contrário, ele é inocente. Portanto, a posição do partido seria de reconhecer que não há uma decisão definitiva sobre essa questão. Eu já disse que, pessoalmente, eu acho que esse não seria o melhor momento, tanto para o partido quanto para ele. Mas se há essa demanda e nós não temos uma decisão da justiça que justifique a continuidade do afastamento, eu acho que o partido deve avaliar, deve analisar. Bom, e no estúdio de São Paulo está a comentarista Renata Lopretti. Boa noite, Renata. Bom, o PT está contabilizando a volta de Delúbio Soares. Agora eu pergunto para você se esse novo membro contabilizado, ele é um fato positivo ou negativo? Boa noite, Mão Forte. Eu acho que chegou o dia, não só do casamento real, mas o dia do Delúbio. Um dia que ele espera há muito tempo. E, embora as principais lideranças do PT saibam, não dizem, mas saibam, que isso vai causar um constrangimento, que a presença do Delúbio, o nome dele, traz de volta o assunto mensalão, num momento em que as principais lideranças do partido, a começar do ex-presidente Lula, se esforçam para reescrever a história do escândalo e negar o que o mensalão de fato foi a saber. Um esquema de transferência de recursos públicos, em certa medida, e em outra medida de origem até não esclarecida, para comprar apoio político. Ou seja, no momento em que se tenta reescrever isso, a volta do Delúbio traz uma carga, traz um desgaste, mas a impressão que se tem é que o partido não tem mais como evitar isso. Porque quando o Delúbio fala, como falou na carta, no pedido encaminhado hoje, que ele é PT de formação e de coração, ele não está brincando. É verdade, ele não era uma figura lateral no partido, ele não era uma figura periférica, ele era ligado, inclusive, muito ao ex-presidente Lula. Na época do escândalo do mensalão, muito se falou da ligação dele com o ex-ministro José de Seu, até porque o ex-ministro José de Seu é talvez o principal personagem do processo em curso no Supremo Tribunal Federal, mas a ligação do Delúbio era com o presidente Lula. E as lideranças sabem disso e sabem que não tem como ele, na ocasião do escândalo, ele arcou com tudo sozinho, ele não falou nada perto do que ele sabe a respeito de como as coisas se deram, de onde veio aquele dinheiro, como era feita a distribuição. As lideranças do partido sabem disso e sabem que não tem condição de prorrogar a de eterno esse exílio dele. Então, vai ser aprovado por uma ampla maioria no diretório e as pessoas, nas suas declarações, já começam a fazer o jogo do contente na tentativa de aliviar o desgaste. Boa noite, Renata. Enquanto o PT vai recompondo a sua direção, aqui em São Paulo há novidades na questão das fusões, da fusão do PSDB com outros partidos. Hoje, o governador Geraldo Alckmin deu mais um empurrãozinho aí. Vamos ouvir o que ele falou hoje. Olha, eu acho que é um tema a ser discutido, né? PSDB, tem PPS, os partidos de oposição. Mas esse é um assunto a ser aprofundado. Eu vejo com bons olhos, mas isso não tem pressa, não precisa ser feito agora, enfim. É uma discussão partidária. Bom, Renata, mais um empurrãozinho, né? O ex-presidente Fernando Henrique tinha falado e tal, não sei quem. Agora, é uma coisa complicada ainda. Muito complicada. E você percebe, pelo teor da declaração do governador Geraldo Alckmin, que ele está pisando em ovos. Ele fala que vê com bons olhos, ao mesmo tempo ele diz que não é para agora, não é preciso ter pressa. Por quê? Qual é a situação dele? Ele não pode falar que não quer a fusão, que não gosta da ideia da fusão, porque ele não pode explicitar o que de fato existe, que é um desconforto grande de setores do PSDB com a ideia dessa fusão. Ele não pode explicitar isso, porque tanto o PSDB, quanto o DEM, quanto o PPS, os partidos de oposição, estão numa situação de grande fragilidade. Então, eles não podem, ao menos publicamente, expor suas divergências. Agora, ele sabe que é muito complicado de fazer, especialmente antes da eleição de 2012. Ou seja, faz uma fusão desse tipo, é o argumento que as pessoas descontentes têm para poder sair, porque elas podem alegar na justiça eleitoral que o partido foi descaracterizado, podem sair, ninguém pode ir atrás dos mandatos delas. E você pode ter uma resultante, Lessa, em que a soma de PSDB e DEM resulte menor do que o PSDB hoje em dia. É uma conta estranha. E todo mundo tem medo dela. Então, vamos lá.